Elemante, nés, camante, nabra súbria, pra quem não sabe é a obreira da casa, aleluia, mas enquanto estava ali, Deus me revelou agora, alamante, alamante, um nevás, terra amante, um novo eufor, nabra súbria, pastor Márcio, Deus me deu uma visão, de um espírito, de uma entidade, bem ali do lado dela, assim, e essa entidade, era dessa altura, alamante, um nabra súbria, quando ele viu que eu vi ele, ele correu pra casa dela, alamante, um nabra súbria, e essa entidade carregava um saco, escrito um AVC, pra deixar a aleijada, alamante, um novo eufor, mas quando tem anjo neste lugar, vai começar a tocar na cabeça dela, em todas as veias, coração agora, porque a obreira minha não vai ficar levada, o bolo dessa casa não vai ficar em cima de uma cama levada, e tem filho pra cuidar, alamante a terra, alamante, pastor Márcio, vira, levanta tuas mãos em direção de nós, Senhor, nessa reta aqui agora, porque aqui esse espírito maligno já está capotando, logo aquele apagamento, já está saindo, hoje toca na sã e agora é o bolo da casa, toca na saúde dela agora, e acrescenta mais anos de vida pro pai dela, que ela sentiu que o pai dela ia partir, mas hoje essa ameaça do diabo cai pro terra dela, vai recebendo aí agora filha, pode pôr mão na cabeça dela, aí você também a peina minha e peina comigo, onde ta volando, chamando alguém da sua na minha torta, e aqui eu fiz esse lugar, e aqui eu fiz esse lugar, o que eu fiz esse lugar, o que eu fiz o que ela me fez Obrigado.